Os Gideões Missionários da Última Hora, há mais de 27 anos, desenvolvem um trabalho evangelístico mundial visando a conquista de almas para o Reino de Deus. E isso tem acontecido porque muitos irmãos do Brasil, todos os meses pegam o seu carnê missionário, vão ao banco e depositam a sua oferta missionária, o que tem nos dado a condição de enviarmos missionários ao campo para ganhar almas para o Reino de Jesus. Você que está nos assistindo nesta hora também pode ser um Gideão contribuinte. Entre em contato conosco agora mesmo pelos nossos telefones que você vê aí no seu vídeo ou através do www.gideões.com.br Você estará recebendo em torno de 15 dias um carnê missionário, sem data de vencimento e sem valor estipulado, para que nós possamos dar continuidade a esta obra de evangelização mundial. Ajude-nos a evangelizar o mundo. Gideões, ainda há povos, tribos e nações para conquistar. Gideões, ainda há povos, tribos e nações para conquistar. Gideões, ainda há povos, tribos e nações para conquistar. Deus nos entregou o seu melhor, o seu único filho. E você, o que vai oferecer a ele neste Natal? Não esqueça que os missionários precisam de sua ajuda. Contribua com o Natal Missionário de Fé. Faça uma criança feliz. Olá, pais do Senhor! Sejam todos bem-vindos a mais um programa dos Gideões Missionários da Última Hora. Um programa que conscientiza você da urgência missionária. Nós somos os Gideões Missionários da Última Hora. No programa de hoje, você vai acompanhar com o nosso pastor Claudinei Nunes, apresentador e hoje repórter, os bastidores da campanha do Natal Missionário de Fé. Equipe de rádio, equipe de assistência social, toda a nossa estrutura envolvida para fazer uma criança sorrir no Natal de 2012. Eu convido você também para ajudar a cooperar com quase 40 mil crianças que nós temos espalhado por este Brasil e por este mundo. Nós vivemos da oferta voluntária do povo, mas há uma chama e o sangue missionário que corre em nossas veias. E você vai ver também nosso presidente, pastor Cezino Bernardino, falando da meta para o Natal Missionário de Fé ano 2012, fazendo uma criança sorrir no Natal. Não perca! Deus nos entregou o seu melhor, o seu único filho. E você, o que vai oferecer a ele neste Natal? Não esqueça que os missionários precisam de sua ajuda. Contribua com o Natal Missionário de Fé. Faça uma criança feliz. Você vai concordar comigo, Natal é uma época em que todos acabam se emocionando. É um fato nobre, é um fato histórico, a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Não há como não se emocionar com o nascimento do Salvador. Além disso, e através dessa demonstração de amor, de dar, do próprio Deus, entregando o seu filho a toda a humanidade, com esse exemplo maior, mais nobre, nós queremos mostrar para você a importância de fazer o próximo sorrir. de dar ao próximo, de estender a mão e ajudar a quem precisa. O pobre, o carente, o necessitado, o menino, a menina, a órfã, que precisa de um carinho, de um abraço, de um afago. Mas, por se tratar de criança, eles esperam alguma coisa. Bala, chocolate, um brinquedinho, por mais simples que seja. Eles querem, eles desejam. Você já foi criança, você sabe do que eu estou falando. Então, você é convidado a participar do Natal Missionário de Fé, ano 2012. As crianças de todos os projetos dos Gideões aguardam ansiosamente a chegada do Natal. O missionário, junto de sua família, proporcionando um dia de festa, de celebração, de confraternização, a entrega dos brinquedos, uma comida diferenciada para comemorar o nascimento de Jesus. No sertão, na grande Amazônia, em Cuba, Haiti, Índia, por todos os lados. São 49 projetos, são 24 nações, aonde o Gideões já está pregando a palavra do Senhor. Agora, você vai ver os bastidores do programa Voz Missionária. Nossa equipe de rádio, chamando a participação do povo. A contribuição voluntária, em dinheiro. Os irmãos contribuindo com alegria, para proporcionar esse momento para as crianças pobres no Natal. Deus nos entregou o seu melhor, o seu único filho. E você, o que vai oferecer a ele neste Natal? Faça uma criança feliz. Olha, fazer parte dos Gideões é também nos bastidores. Nos bastidores, nós temos aqui o pastor Cláudio Lozistun. Pastor Cláudio, só um minutinho. Como o senhor se sente trabalhar e fazer parte dos Gideões nesse horário aqui? A gente se sente feliz, se sente realizado em estar atendendo nossos ouvintes, anotando as contribuições, incentivando nossos ouvintes a contribuir, a confiar na obra que está sendo feita. E tudo isso se faz com alegria, com ânimo, com disposição, sabendo que é por uma boa causa, é pela salvação das almas daqueles que serão alcançados através dos nossos missionários. Nos bastidores, aqueles que talvez não aparecem todo dia, mas dão a sua colaboração. Aqui conosco, o pastor Jorge Cardoso. Se sente feliz, pastor, por cooperar com o Natal Missionário de Fé? Após, senhor, pastor Claudinei, a todos os nossos telespectadores. Sim, com certeza, muito feliz em poder participar, em poder contribuir em mais um Natal Missionário de Fé no 2012. E você que está nos ouvindo, não fique de fora, venha, participe, vale a pena. É gratificante poder fazer uma criança sorrir nesse Natal. Olha, eu fico muito feliz. Cada ligação que eu recebo aqui dos irmãos falando sobre as contribuições que estão enviando, o meu coração se alegra. Eu já fiz a minha parte, já contribuí. E é assim, agradeço a Deus pela vida de cada contribuinte que liga e dá a sua participação. E que Deus os abençoe. Olha, a obra dos Gideões Missionários da Última Hora, ela tem algumas facetas, algumas formas de também colaborar. Aqui nós estamos no centro, onde faz recuperação de roupas, como outras coisas também, para poder enviar aos missionários e também aos filhos de missionários. Nós estamos aqui com a irmã Ruth e Bernardino. Man Ruth, como você se sente fazendo esse trabalho para os Gideões? Pastor Claudinei, esse é um jeito, o único meio que a gente tem para cooperar na obra de Deus. Você se sente feliz em fazer isso? Muito feliz, me sinto realizada. Como é que é ser realizado fazendo esse tipo de roupa ou arrumando? Como você se sente? Quando você está aqui costurando? Porque já que a gente não pode ir lá para o campo missionário, então a gente fica aqui dando a nossa parte de cooperação. Você incentiva as pessoas que estão nos vendo para também colaborar com os Gideões? Sim, claro. Quanto mais ajudar, mais Deus se abençoa. Deus nos entregou o seu melhor, o seu único filho. E você, o que vai oferecer a ele neste Natal? Não esqueça que os missionários precisam de sua ajuda. Contribua com o Natal Missionário de Fé. Faça uma criança feliz. Aqui na base dos Gideões Missionários da Última Hora, todos estão trabalhando com o objetivo da campanha do Natal Missionário de Fé. Desde aquele que varre, que limpa o pátio, por exemplo, que cuida, que está nos bastidores, que não aparece, como o nosso presidente e como a sua esposa missionária Elba Bernardino, que vai falar para você da sua alegria, da sua emoção de fazer parte dessa estrutura de evangelização e de assistência social. Nós temos algo muito especial com criança. Nós temos um amor muito grande que Jesus colocou em nossos corações, porque onde há uma comunidade, onde há um atendimento do missionário nosso, nós trabalhamos nos interiores de desertos, de sertões, de locais distantes e há muitas crianças. Olha, nós dois, eu, pastor Cezino, nós atendemos 400 crianças, são 400 filhos nossos. Fora 1.296 famílias de missionários, nós temos muito mais do que 33 mil crianças que nós estamos abordando. São aproximadamente mais de 40 mil crianças. Esse desafio nós estamos atendendo os nossos filhos diariamente. Nós damos sopa para eles, né? E o que é muito lindo, que nos deixa nos felizes, é porque estas crianças um dia crescerão. E elas estão crescendo em graça, conhecimento e estatura na presença do Senhor Jesus. Mas nesse momento eu lhe convido, faça uma criança sorrir nesse Natal, porque o que nós somos na nossa infância, podemos passar até algumas dificuldades, mas nós podemos atender futuramente crianças que vão trazer um benefício muito grande. E esta criança pode estender a mão para nós no dia de amanhã. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. O Senhor guardará tua alma! Ele guardará de todo o mal! Deus nos entregou o seu melhor, o seu único filho. E você? O que vai oferecer a ele neste Natal? Não esqueça que os missionários precisam de sua ajuda. Contribua com o Natal Missionário de Fé. Faça uma criança feliz! Faça uma criança sorrir neste Natal. Participe com sua oferta missionária. Olá, a paz do Senhor! Meu nome é Missionário Javier. Estamos trabalhando na Amazônia do Peru. E nós queremos que neste Natal você faça a diferença. Contribua com este Natal Missionário para nós fazermos sorrir uma criança. A todos vocês que nos veem, nos ouvem nesta manhã, nós viemos aqui para distribuir o uniforme e material escolar o professor Mestadier, que é dos judeões e funcionários da última hora. Que Deus abençoe todos vocês que participaram da grande campanha para os uniformes e materiais escolar para o Haiti. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos agradecer a todos os intercessores e contribuintes e todas as pessoas que acreditam na gente, que acreditam no projeto Haiti, que acreditam que esse país pode mudar. Com a força da oração, com a ajuda de Deus, nós cremos que pode sim haver uma grande mudança no Haiti. Agradecemos em nome de Jesus. Merci. Que alegria receber a contribuição do nosso Brasil e também do exterior. Irmãos voluntários que ligam e fazem a sua doação em dinheiro, em depósito bancário, direto ou através do carnê missionário. Acreditamos que você também pode fazer isso. Acreditamos que você também pode estender a mão à amiga para abençoar a campanha do Natal missionário de fé. Levo os meus olhos para os montes. Levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro. Vem do Senhor. Dia das Crianças no projeto Paraíba. Olha a quantidade. É alegria. Nunca foi comemorado o Dia das Crianças aqui. Primeira vez, Gideões Missionários da Última Hora, juntamente com a missionária Aparecida, os irmãos de Vitória e Espírito Santo, proporcionando esse dia lindo, maravilhoso. Parabéns a você que contribuiu. Parabéns a você que ajuda a sustentar os nossos missionários. Por isso, a gente está aqui para representar você, Pastor Cisino, toda a diretoria, o Brasil, Gideonita e também o exterior, que sustenta os nossos guerreiros missionários. É o Dia da Criança do Setão da Paraíba. Voltamos agora com a palavra do nosso presidente, Pastor Cisino Bernardino, que fala a todos vocês da sua alegria de proporcionar, mais uma vez, o Natal Missionário a todos os missionários e as comunidades. Lembramos, é bom frisar aqui, o Natal Missionário não é só para a família do missionário, é para todas as crianças de cada projeto. Para você ter uma ideia, são quase 40 mil crianças que estão aguardando ansiosamente o Natal. Vamos ouvir e ver atentamente a palavra do nosso presidente. O nosso telespectador que está nos assistindo, esse é um programa que nós estamos nos referindo e façam a criança sorrir nesse Natal. Bom, são milhares de crianças que o Gideon Missionário da Última Hora faz sorrir no período do Natal. Mas eu e a irmã Elba achamos o problema de um dia conversando com a Cleuseni, lá do interior da Colômbia, e lá tem muitas crianças, aproximadamente 500 crianças. Nós assumimos, eu e minha esposa, tirado o que é nosso, porque nós ajudamos milhares de crianças, mas é com o dinheiro do povo. Nós achamos o problema de nós assumir as nossas crianças. Então, do meu bolso, do bolso da minha esposa, nós extraímos recursos para poder ajudar as crianças lá da Colômbia, junto com a Cleuseni, aproximadamente 400 crianças. Então, se eu e a minha esposa pudermos fazer isso, eu convido você também para ajudar a cooperar com quase 40 mil crianças que nós temos espalhado por este Brasil e por este mundo. Nós estamos tirando lá da nossa mesa também, porque não é importante nós só pedir para os outros que nós mesmos vamos fazer. Mas nós achamos por bem de nós fazer a nossa parte exclusiva com um projeto. Não é que nós não contribuímos com os demais projetos, mas nós temos um projeto específico, que é Cleuseni, Colômbia, lá no interior. Quero agradecer a todos vocês que estão juntamente comigo, com a minha esposa e com o Gideon Missionado do Otimora, cooperando com quase aproximadamente 40 mil crianças. Desde a ilha de Páscoa até lá no Taiwan e lá na Índia, lá no Himalaia, nós temos crianças espalhadas por este mundo, são aproximadamente 40 mil crianças. Muito obrigado. Você fazendo a criança sorrir, você está fazendo as suas crianças sorrir. Você já foi criança, você já sabe muito bem como foi bom nós, como criança, ganhar um presente de nossos pais que nos doaram. Faça isso e sorrir você com a criança também. Um abraço, Deus te abençoe. Através dos missionários, lá no canto trabalhando, com amor, ganhando alma para o reino do Senhor. Através dos missionários, lá no canto trabalhando, com amor, ganhando alma para o reino do Senhor. Vendo todas essas imagens e já acompanhando outros programas passados que o pastor Claudinei e o Luciano trouxeram para vocês aqui na programação de voz missionária, eu acredito que você não vai querer ficar de fora. Você vai querer sim abençoar algum projeto do Gideon, fazer alguma criança sorrir no Natal. Como fazer? Como participar? Fácil. Muito simples. Você pode ligar no telefone que está aparecendo aqui no rodapé, é o telefone da nossa central dos Gideões, ou através do carnê missionário. Através do carnê missionário, você faz o seu depósito. Lembrando que ao adquirir o carnê, você não contribui só para a campanha do Natal missionário, você passa a ser um mantenedor da família do missionário. A partir de 20 reais, você pode manter uma família de missionário em qualquer dos nossos projetos. Faça isso e Deus vai te abençoar. Aquele que abençoa o pobre é bem-aventurado. Aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. E a Bíblia diz que Deus não deve e não fica devendo nada a ninguém. Seja abençoado por Deus. Se envolva com a obra missionária. Se envolva com a campanha do Natal missionário de fé. Vamos fazer as crianças sorrirem no Natal. Se envolva com a campanha do Natal missionário de fé. Tineões já está colhendo o trabalho que plantou. Nesses anos que passaram, muita gente se salvou. Através dos missionários, lá no campo trabalhando. Com a campanha do Natal missionário de fé. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Amazonas é prioridade. Por que que é prioridade? Porque quando Deus me usou e falou comigo, amplia as fronteiras, mas não te esqueças do Amazonas. Então o Amazonas é algo especial de Deus. Ele falou pra mim, não te esqueças do Amazonas. Como eu sou filho de Abraão e acredito nas promessas, nos dons espirituais, eu acreditei que Deus está falando comigo. Muitos não entendem, acham que a Amazônia, vou pra lá também. Chega aqui, põe um missionário, é só põe um barco e tal, mas não é o que eles estão pensando. Eles não descobriram que Deus não revelou pra eles esse mistério. A maioria dos que já entraram aqui no Amazonas, para imitar ao pastor Cisino, já se foram. Já não existe mais. Por que? Porque eles não descobriram a realidade do porquê que Deus falou comigo isso. Não foi pra eles que Deus falou. Se fosse pra eles, a gente respeitava. Mas não foi pra eles. Deus falou isto pra mim. Não te esqueças. Amplia os outros. Entra nas outras áreas, mas não te esqueças ali. E aqui Deus tem um caso muito especial com Chidiões aqui no Amazonas. E aqui Deus tem um caso especial com Chidiões aqui no Amazonas. Nós somos os Gideões Missionários da Última Hora. O caralho! O caralho! O caralho! O caralho do noivo não luta avança, 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 avança. Chidiões, avança. Trabalhem Gideões, avancem Gideões Unidos somos mais de milhões Trabalhem Gideões, avancem Gideões Unidos conquistando a vida Gideões, ao tardar do noivo não durma Ao tardar do noivo não durma Não vá, avance, avance, avance No tardar do noivo não durma Avance, 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 avance A luz de Gideões A luz de Gideões Já vão pra ficar em Deus Este sol irá aqui Cuba Índia Itália Bolívia Haiti República Tervana Ilha Luan Fernandes Argentina Uruguai Brasil, avance Gideões, avance Não se trata de uma história qualquer É a nossa história Unindo o Brasil para evangelizar o mundo Não se trata de uma história O Brasil para evangelizar o mundo É o Brasil para evangelizar o mundo Legenda Adriana Zanotto